E aí, galera, passando pra avisar vocês que esses são alguns itens graças limitadas confirmados pra hoje, dia 29 de dezembro, tá? Alguns já estão acontecendo e outros ainda vão acontecer. Vou estar falando pra vocês um pouquinho de cada um deles. Então, bora lá! Esses olhos engraçados aqui, pessoal, tá programado pra estar saindo 2 horas da tarde do horário de Brasília com o Mildestock nesse jogo aqui. Não se sabe a missão ainda, tá? Mas aí, pessoal, 2 horas da tarde do horário de Brasília a gente vai estar descobrindo. Então, nesse jogo aqui, pessoal, o Mildestock, esse item aqui, 2 horas da tarde do horário de Brasília. Aí, galera, 3h25 da tarde do horário de Brasília, esse cabelo aqui vai se tornar o limitado de grátis com 250 de estoque nesse jogo aqui ficando por um tempo, tá? Verifiquem, gente, sempre aqui, ó, o Twitter do criador, porque ele solta alguns códigos que dá pra você, tipo, diminuir seu tempo, né? Aumentar seu tempo, por exemplo, assim, ah, são 2 horas e meia, ele vai soltando o código de 1 minuto, ele solta código que já desce a prompt pra você pegar, né, o item. Então, galera, 3h25 da tarde do horário de Brasília, conforme ele colocou aqui, ó, 250 de estoque, tá? Esse cabelo aqui nesse mapa ficando por algum tempo, gente, assim, tá? Aí ele fala aqui, ó, que premium, né, gente, já ganha 5 minutos. E se você tiver, gente, aqui, ó, no grupo dele, aqui, você tem aí 1 minuto, gente, na frente do pessoal, tá? Então eu vou estar deixando pra vocês todos os links na descrição do vídeo. Então, ó, 3h25 da tarde do horário de Brasília, 250 de estoque nesse jogo aqui, né, ficando por algum tempo, gente, que a gente não sabe ainda. Aí, galera, 5h da tarde do horário de Brasília, teremos aqui essa espada com 1 minuto de estoque nesse jogo, tá? Aqui completando algumas missões que também não sabemos ainda e vamos estar descobrindo, né, 5h da tarde do horário de Brasília. Então, 1 minuto de estoque, 5h da tarde do horário de Brasília, essa espada aqui nesse jogo. 4h da tarde do horário de Brasília, pessoal, teremos aqui essa xícara de chá, tá com 666 de estoque, ó, por enquanto saíram aqui, ó, 519, tá? Lá na live do Waffle, tá? Ele vai estar soltando o código pra vocês resgatarem aqui nesse mapa, tá bom? E aí, pessoal, precisa estar, né, nesse grupo dele aqui. Fiquem atentos à live dele, gente, pode ser que haja atraso ou pode ser que adiante também, não sei, gente. Mas tá programado aí, né, ao que se dá a entender, 4h da tarde do horário de Brasília, esse chá aqui, galera, na live do Waffle, né, por código, certo? Um desses fones aqui, pessoal, vai ser um limited grátis hoje, tá? Ele tá programado pra estar saindo, galera, 6h da tarde do horário de Brasília por código, tá? Vai ser aqui nesse mapa, tá? Precisa estar, gente, nesse grupo aqui pra vocês acessarem lá e entrem lá no Discord deles, que eles vão estar mandando lá no Discord, né, aqui, gente, os códigos. Não se sabe ainda com quantos estoques vão ser, tá? Mas vai ser a gente aqui resgatando o código, tá, gente, nesse grupo aqui. E aí precisa estar nesse mapa aqui e lá no Discord deles que eu vou estar deixando pra vocês, né, o Discord do Prince pra vocês, tá? Que lá também eles vão falar aonde é que vai sair os códigos, coisa e tal, beleza? Então tá programado pra 6h da tarde do horário de Brasília. Essas Brasilinhas aqui muito fofinhas, gente, olha que kawaii. Ai, que coisa mais fofa, 10 mil de estoque, tá? Hoje, 6h da tarde do horário de Brasília, pessoal. Então, ó, 10 mil de estoque, 6h da tarde do horário de Brasília, essas Brasilinhas aqui no Walmart Discovery. O que vocês precisam fazer, gente? Precisa ir planar por 10 mil pontos, tá? Tipo, você coloca o carrinho de vocês, né, aperta F lá, pula na mola, gente, e aperta, né, pressiona o espaço pra planar, tá bom? Quando chegar aí a 10 mil pontos lá, vai estar indo lá no símbolo do Walmart, vai estar indo lá na bússola, guarda-chuvinha e pegando o item totalmente grátis. Então, hoje, pessoal, 10 mil de estoque, essas Brasilinhas aqui, coisa mais fofa, né, planando por 10 mil pontos aqui no Walmart Discovery. Nesse mapa aqui, gente, 6h da tarde do horário de Brasília também, pode ser que haja um item grátis ou pode ser que não. É uma surpresa, tá? Então, pessoal, 6h da tarde do horário de Brasília, aqui às vezes tem, né, item grátis e às vezes é pago, tá? Vai vir aqui, ó, nesse presente lá do esquerdo, ó, e aqui vai estar aparecendo esses daqui, pessoal, ó. Então, é uma surpresa, ó, tá aqui, tá? É uma surpresa, não se sabe ainda, tem vários aqui até, né, esse dia aqui, pessoal, até daqui 4 dias, né, adiante aqui, galera. Então, por exemplo, esses dois primeiros aqui, ó, foram pagos, ó, então ainda tá pra vender. Aí, ó, esses daqui, ó, foram grátis, tá? Foram grátis. E até avisei na comunidade pra vocês, galera. Inclusive, ó, teve aqui, esses dois aqui, ó, foi grátis também, esses dois aqui foi ontem, esse aqui foi antes de ontem, e esse aqui foi pago. Então, pode ser que hoje seja pago, pode ser que seja grátis. Não se sabe, tá? Então, sempre é uma surpresa aí. Se vocês quiserem tentar, fiquem à vontade. Mas aí, gente, eu não garanto se vai ser grátis ou não, tá? Que é uma surpresa aí, você tem que estar abrindo nesses envelopes aqui pra tá descobrindo. Tá? Então, seis horas da tarde do horário de Brasília nesse mapa aqui, né? Um item que pode ser pago ou pode ser grátis, né? Vamos ver aí. Tem um item, gente, pra tá saindo grátis aqui ainda, que é um ursinho, mas não se sabe ainda o dia, hein? Então, pode ser que hoje seja, né, o grátis ou pode ser aí que seja o pago. Vamos ver aí, né, gente? Vamos seis horas da tarde do horário de Brasília tá descobrindo aí, pessoal. Aí, pessoal, oito horas da noite do horário de Brasília tá programado pra tá saindo esse pato aqui com 10 mil de estoque por código nesse jogo, tá? Aqui no Hollimons, ó, ele fala que vai sair lá, gente, no Discord, né, do Duck Chander, tá? Do Duck. Vai tá saindo, acho que aqui também no Hollimons, né, aqui, ó, que pode ser a qualquer momento do dia, tá bom? E, galera, vai tá saindo também lá no Awful, ó, no Awful Trades e no Zark. Então, esses são, né, os influencers aí que tem códigos pra tá soltando pra vocês. Então, aí, o Hollimons vai tá soltando, né, o Duck Chander, que eu acho que vai te soltar mais, assim, que eu vou tá deixando pra vocês o Discord dele na descrição do vídeo. E também, né, o Zark e o Awful, tá, gente? Então, tá programado pra oito horas da noite do horário de Brasília esse pato aqui por código, tá, gente? 10 mil de estoque nesse jogo aqui. Aí, pessoal, oito e meia da noite do horário de Brasília tá previsto pra tá saindo essa lula aqui, gente. Tem por volta aí de 100 de estoque, tá? Vai ser nesse jogo, ó, ele falou aqui, pessoal, ó, que vai ser aqui, ó, oito e meia da noite do horário de Brasília, tá? Sexta-feira, hoje, dia 29 de dezembro. E aí, ele colocou aqui, né, o jogo que vai ser aqui. Não se sabe o que tem que fazer, mas normalmente aí é pra tá achando o item. Aí, clica no item e pega ele totalmente grátis, tá, pessoal? Então, oito e meia da noite do horário de Brasília. Pode ser que haja atraso, tá, pessoal? Pode ser que adiante, pode ser que haja atraso também. Mas aí, gente, tá previsto pra esse horário aí. É esse daqui, gente, esse item aqui de Natal, né, que já passou o Natal, mas vai soltando aqui no Natal, gente. Fora do Natal mesmo. Então, oito e meia da noite do horário de Brasília. Aí, pessoal, nove horas da noite do horário de Brasília e teremos esse cabelo Chertins. Eu aqui com sete mil de estoques, tá? Nesse mapa aqui, né, no Harmony Hills. Primeiro, gente, vocês têm que tá fazendo as outras quests. Se você ainda não fez, pessoal, faz, tá? Vou tá deixando pra vocês os vídeos na descrição do vídeo. Porque se você não fizer, não dá pra fazer só do cabelo. Mesmo que não dê, né, pra pegar mais, assim, os outros itens, como a asa, a coroa e o chifre, você tem que fazer pra liberar, né, a task do cabelo hoje, nove horas da noite do horário de Brasília. Se você não tiver, pessoal, lá feito, não vai dar pra pegar. Então, tem que fazer tudo lá antes, né? Vão fazendo aí durante o dia, pra na hora que chegar nove horas da noite do horário de Brasília, você ir lá, né, e fazer a task desse cabelo aqui, gente, nesse mapa com sete mil de cópias. Aí, pessoal, esse outro cabelo aqui do Blackpink, tá? Tá em 130 de estoques, é do Maeve, né, lá do Gemini, pessoal. Ele vai tá soltando alguns códigos durante o dia aí, gente, é aleatório, não tem horário, qualquer momento, tá? Lá no Discord dele, tá bom? Aí, pessoal, vai ser resgatando o código nesse jogo aqui, ó, e precisa tá, né, nesse grupo, pessoal. Então, a qualquer momento do dia, esse cabelo aqui, tá? Lá por código, gente, qualquer momento, não tem horário específico, lá no Discord dele, tá? 130 de estoque, então, tá, gente, aqui resgatando o código e precisa tá nesse grupo. Aí, pessoal, a qualquer momento do dia também teremos esse cabelo aqui da Jessie, né, com mil de estoque, galera, nesse jogo aqui, pegando pontos, né, ficando lá, gente, um tempo lá no servidor. Cada um minuto vale aí uma moedinha, tá? Tá? Rodando a roleta, vocês também podem tá aí pegando, né, moedas, gente. E, pessoal, assim que vocês pegarem 1.500 moedas, tá comprando esse cabelo aqui grátis nesse jogo. Lembrando, né, que tem muito mais aí acontecendo nesse jogo também, tá? Então, a qualquer momento do dia, gente, esse cabelo aqui nesse mapa, vocês podem, né, tá aí farmando já. É, se vocês quiserem outros itens também, tá, gente? Mas aí, a qualquer momento do dia, vai tá saindo esse cabelo aqui nesse jogo, tá bom? É por 1.500 moedas, né, que é aí por tempo. Como eu disse, gente, não precisa ficar todo esse tempo, o tempo não reseta, tá? E você pode tá rodando a roleta também, a cada 5 minutos pode rodar a roleta e pode tá pegando mais moedas, tá? Então, assim, vai ficar menos tempo do que 1.500 minutos aqui no jogo, tá bom? Então, a qualquer momento do dia, a gente mil de estoque nesse jogo aqui. Aí, galera, a qualquer momento do dia também teremos essa mochila aqui da Lamborghini, né, com 10 mil de cópias nesse mapa aqui. Não se sabe ainda a missão, tá bom? Mas ele falou aqui, ó, que seria, né, 29 do 12, a mochila, gente, então a qualquer momento, gente, esse item aqui, né, 10 mil de estoque nesse mapa, completando alguma missão que ainda não sabemos, tá bom? Aí, galera, já tá acontecendo essa espada aqui com 4 mil de estoque nesse mapa aqui, comprando por moeda UGC, né, que você aí ganha essas moedas abrindo presentes diários aí, tá bom, gente? Então, juntou, né, as moedinhas necessárias, vai tá comprando esse item aqui totalmente grátis nesse mapa. Lembrando que tem outros itens também acontecendo nesse mapa. Aí, galera, também já está acontecendo essa espada murcha aqui com mil de estoque nesse mapa aqui, ó. O que vocês precisam fazer, gente? Precisa pegar nas caixas lá, esse daqui, a runa azul, tá? Pegar uma mundo infernal, uma poeira azul e uma poeira vermelha. Aí vai tá vindo nesse local aqui, gente, tem a espadinha. E você vai tá montando a espada, então, basicamente, você tem que tá fabricando essa espada aqui pra tá pegando ela totalmente grátis. Então, vão jogando, é um murder, gente. Pode jogar, aí é um murder, né, tem o xerife lá, tem o murder, não sei o quê. É um murder. Então, pegou a gente nas caixas lá, a GG vai montar ela aqui e vai tá pegando esse item aqui totalmente grátis nesse mapa, jogando aqui, né, esse murder aqui, pessoal. Aí, pessoal, temos também esse cabelo aqui com 100 de estoque, tá? Ele está acontecendo aqui nesse mapa, nesse hobby. Aí, pessoal, aqui, ó, é um hobby, tá? Como que vai fazer, ó? Vocês precisam aqui, pessoal, ficar por uma hora no jogo, o tempo não reseta se você sair, tá? Pegar 300 pontos e encontrar, né, o dono do jogo e entrar no mesmo servidor que ele pra dar claim, pessoal. Como que funcionam os pontos? Aqui é o conversor de ponto, ó. Então, uma win, gente, é igual 100 pontos, ó. Então, vocês têm que passar todo o hobby, ao que se entende, tá? Vamos lá, ó, vamos passando o hobby, vamos pegando aqui o checkpoint, né? E quando, gente? Não sei como é que passa isso aqui. Ah, hold, hein? Tá com isso aqui? Não sei, gente. Sou ruim disso aqui. Não sei ler inglês. É sobre isso. Então, pessoal, aí pegou, né, gente? É, terminou todo o hobby aí. Galera, vai estar vindo aqui, ó. Ele vai estar pegando, né? Um, é, 100 pontos, gente. Então, tem que estar passando aí. Todo o hobby, galera, deixa eu ver se é muito longo, né? Aí, pessoal, por três vezes, tá? Terminar, ó. Por três vezes esse hobby aqui, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Pelo jeito aqui, o menino aqui tá em estágio, aqui, 93. Então, tem 93 fases ou mais, tá? E aí, galera, tem que estar encontrando esse carinha aqui no jogo, tá? Tipo assim, o dono dele, né? Entrar no mesmo servidor que ele, tá bom? Fez isso, vai estar pegando o item totalmente grátis. Essa asa de gelo aqui, gente, tem mil de estoque. Está acontecendo aqui no simulador do fazendeiro. Pra pegar ela, ó, vocês precisam farmar, né? 200 crops, rachar 50 ovos. E aqui, gente, rachar, né, 79 pets legendários. Feito isso, vai estar pegando essa asa de gelo aqui totalmente grátis. Aí, pessoal, temos aqui esse gato Tab de Natal, tá? Ele tem 500 de estoque e tá aqui no Fishing Simulator. Basicamente, tem que estar vindo na lagoa, pescar ele, gente, e comprar ele na barraquinha, né? Se você pegar ele, vai estar pescando outros peixes também. Aí, esses peixes podem estar vendendo em outra barraca, melhorando a vara de vocês, né? E vão pescando. Quando vocês pescarem o item, vão na barraquinha e compra ele totalmente grátis, tá bom, pessoal? Esse cabelo aqui, pessoal, com chifres de rena, é um novo cabelo, tá? Acabou de sair, tem 5 mil de cópias e está acontecendo aqui no Ultaverse. Pra estar pegando ele, gente, vem aqui no GC, ó, vocês precisam de 10 mil pontos, tá? Então, ó, vão pegando os pontos, né, como eu já ensinei vocês, lá na pista de patinação, né, gente? Que fica lá nos bonequinhos, ficando parado lá. Ou então, galera, vem aqui, ó, faz, né, o caça-tesouro. Que estão aqui, ó, os itens pelo mapa. Pega lá os itens tudo. Aí vai pegar, gente, o treinozinho de vocês aqui, ó, no Slay Obby e vão pegar lá as bolsinhas, né, gente? Cada vez que você termina o Obby, vai estar pegando aí pontos, já, gente. Então, é, aqui, ó, convidar um amigo, gente, vocês ganham, né, um ponto. Deixa eu convidar um aqui pra ver se vai. Eu tô com 8.718. Convidar aqui a Bia. Deixa eu ver. Convidei, nada aconteceu. Eu acho que esse amigo talvez precise entrar com vocês. Ó. Não sei, gente, eu acho que precisa entrar com vocês pra estar ganhando esses pontos aqui. Então, ó, com 10 mil pontos vai estar pegando esse cabelo aqui, gente, totalmente grátis, tá bom? Lembrando, pessoal, que também tem outros itens aqui, né, como esse outro cabelo aqui que ainda não esgotou com 15 mil pontos, tá bom? Esse cabelo aqui com 5 mil de cópias. Aí, pessoal, temos aqui também, ó, esse chapéu aqui com mil de cópias, tá? Tá acontecendo aqui nesse mapa. É um mapa, acho que é russo, não tenho certeza. Aí, galera, o que precisa fazer, ó? Encontrar todos os ovos de Páscoa para obter o GC. Então, deve ter algum easter egg, algumas coisas aí pelo mapa. Você tem que estar encontrando tudo pra estar comprando esse item aqui, totalmente grátis, nesse mapa, tá, gente? E aí, pessoal, qual desses daqui que vocês vão tentar? Qual vocês mais gostaram? Eu vou estar tentando a presilinha nela do Walmart e os cabelos. E vocês, me falem aí nos comentários que eu quero saber. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, ter ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.